Música Let's go Primer Sombra rosa Essa aqui Rosinha bem clara Música Sombrinha branca Música Marro mais escuro Música Música É um marrom mais claro de novo Aqui Música 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 E esponja Um pouco mais do marrom escuro E aqui tem que ficar mais escuro do que em cima Depois da sombra a gente vai começar a delinear Vou passar esse lápis Que é aquele Mega Impact Da Avon E com esse pincel pequenininho assim Onde vai esfumar? Ai que susto Caiu cola por tudo Jesus amado Hum fedida Esfuma pra não ficar marcado Bem gente aos cílios Tá? É que tá aqui onde a gente vai passar o delineador Você pode passar um pouquinho de sombra preta Com pincel E só chuqui Tá na carta Vamos pegar o mesmo pincel Vamos passar o marrom escuro aqui embaixo Se quiser pode umedecer Agora o lápis branco Deixe Lá Na linha d'água Com esse mesmo pincel A gente vai pegar o preto Vou dar uma Limpadinha aqui na mão Aí a gente vai fazer o segundo delineador A gente vai fazer o segundo delineador A gente vai seguir ele Dá um risquinho bem fraquinho Pra você ver que o risquinho ficou certo Aí você vai Enforça Ai para de falar Ai agora a gente vai fazer essa luz Esse branquinho Porque essa sombra ela é engraçada Ela Ela Você olhando ela parece ser branca Cadê? Essa aqui Parece ser branquinho Mas quando você passa Ela tem uma coisinha assim Um brilhinho Que parece Que é um rosa Sabe? Um rosinha Não é? Eu vou pegar ela com um pincel chanfrado Assim Se quiser Umedece Umedece também Umedece 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 A gente vem Aqui dentro da linha d'água A gente já passou o lápis né A gente vem com ela em cima Você pode ser qualquer sombra Clarinha que você tem em casa Até mesmo branca Eu também vou falar igual E aqui no meio Se você quiser Você pode passar um primer né Antes Então ficou assim Agora nós vamos dar esse brilhinho aqui no canto Que é daqueles pigmentos Ai me Que eu vou colocar lá na lojinha depois Pegar aqui na tampa Porque eles são Muito pigmentados Nossa rende bastante Você já não pega e já taca no olho não Vem na mão E dosa certinho Porque senão a gente pode fazer sujeirinho Agora é a hora do rivel Passar bem pouquinho que eu vou colar os cílios Eu não gosto de passar muito Quando eu colo os cílios Colinha no cílio Colinha no cílio Agora eu vou passar o blush Dessa paleta de Vinte e oito blushes Tá Também tem lá na lojinha Fica esse aqui ó Depois é só passar o batom vermelho E a maquiagem tá pronta Não teve Não terminou bonitinho o vídeo Porque a bateria da câmera acabou tá Mas é isso Espero que tenham gostado Se gostou clique em gostei Se adorou Adicione os favoritos E é isso Beijo